Olá, sejam todos bem-vindos a Climotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje nós temos um Corsa, vindo de Magé, Rio de Janeiro. Mas o que um carro de tão longe está fazendo aqui em São José dos Campos? Era uma pequena falha que se tornou um problemão. Acompanhe o vídeo e descubra o que aconteceu com esse carro magnífico. E então, turma, como é que estão todos vocês? Espero que vocês estejam bem. Como é que foi a semana, o dia de vocês? Comentem aqui embaixo como é que foi o seu dia. Se você teve uma semana épica aí, hein? Eu espero que sim. Espero que você esteja realizando tudo o que deseja, tá? Aqui, mão suja. O Roger já está desmontando aqui o cabeçote do nosso Corsa, né? Nosso não, do cliente, né? Eu tenho mania de falar nosso, né? Porque eu acho que tudo é meu. É isso? É isso aí mesmo. É isso aí. Aqui não era dano. Sério? Fétil. Nossa. É isso aí, turma. Estamos desmontando o Corsa aqui. A gente vai ver, olha o estado do arrefecimento. Como chegou o carro aqui? O carro chegou falhando. E aí a gente pisa para o cliente. Cara, vamos deixar o carro aqui, hein? A gente vai testar o carro e vamos descobrir o que foi que aconteceu. A gente ligou o carro, manobrou para fazer os testes. Eu vim ver aqui e estava vazando água. Isso, olha. Tampinha aqui. Original Gênio colocado há pouco tempo. Está dando, deu pau, né? É normal. Peça nova também dá problema. Avião também cai. Essas coisas tudo aí, né? Então, pensei. A tampa está com problema. Problema na tampa. Vamos trocar essa tampa e ver. De repente, cabo e vela. Mas cabo e vela estavam bons. Ele recém tinha trocado. Mas o que aconteceu com isso aqui? Foi quando eu tirei a tampa, dei partido no carro e comecei a ver que o carro, ó, botando água para cima aqui. Assim, borbulhas, né? Eu disse, ixi, isso é cabeçote. Aí, vamos ver a queima das velas. Agora o carro funcionou, entendeu? Ele molhou tudo de gasolina e não vai ver. Mas olha a coloração dessa vela aqui. É mais marronzinha, né? Isso é oxidação. Essa aqui, mais pretinha, carbonização normal. Essa aqui, carbonização normal. E essa aqui, carbonização normal. Esta que está aqui, opa, cadê ela aqui, ó? Que está mais enferrujadinha. Ela saiu dali, primeiro cilindro. Justo o cilindro que queimou a junta de cabeçote. Nossa. Mas a água foi parar no óleo? Não. A água queimou de junta, galeria, para cilindro. Então, por isso que o carro falha, tá? Então, agora a gente vai terminar de desmontar. Olha aí. Olha o estado desse corpo. Depois a gente vê como é que ele ficou. Se a gente virar, ele vai estar pior, né? O Roger vai desmontar tudo aqui. Esse carro tem GNV. É meio complicado, tá? Mas a gente não recusa nada aqui, tá? A gente não está recusando nem injeção na testa. Já removemos quase tudo aqui, né? Agora, desculpem. Remover os parafusos de cabeçote, a gente vai sacar ele e já vai descobrir o que que aconteceu, tá? Mas aqui no chão, ó. A gente tem o catalisador. Deixa eu botar ele aqui em cima. Eu quero mostrar para vocês lá dentro. Olhem como é que está o catalisador aí dentro, ó. Totalmente derretido, tá? E aí? Vocês arriscam alguma coisa? O que foi que aconteceu aqui? A gente vai conversar com ele, vai explicar a situação. Vamos direcioná-lo à troca, né? Porque é o correto usar o catalisador. Mas se ele não quiser, não tem jeito. A gente vai só limpar e vai fazer o carro funcionar, né? É, turma! Aquele velho problema que todo GM tem, hein? A GM tinha que tomar vergonha na cara e botar parafusos que não quebrem, né? Os parafusos vão ser trocados, já iriam ser trocados de qualquer forma. Mas, poxa vida! Podia fazer um parafusinho com a qualidade melhor, né, GM? Que não quebrem a ponta aí. Todo mecânico aí que está me assistindo já sabe que isso aqui é meio normal nessa linha, né? Se fizer um parafusinho tão sem vergonha, tão fininho, ó. E ele quebra a cabeça na hora que a gente vai desparafusar ele ali. Mas é isso aí, turma. Não dá para chorar muito. Tudo bom, turma? Tarde da noite. E aí, como é que é? O que a gente está fazendo? Opa, desculpa aí. Deixa eu tirar o meu óleo com o acuso do Reed aqui. Mas a gente está soldando ali. Aqueles parafusos de GM, eles costumam quebrar as cabeças que estão ali, tá? Então, o que acontece? É um defeito dos parafusos e cabeçote da linha GM. Então, a gente tem que botar uma porca ali em cima, isso aí encher de solda, esperar esfriar, tirar. Às vezes não dá certo. Às vezes a gente tenta uma, duas, três vezes. Às vezes sai na primeira. Às vezes a gente passa horas tentando e não sai. Mas aqui, finalmente, está saindo tudo bem. Falta só um parafuso para tirar o cabeçote do Corsa, né? Ô, Roger, quer olhar agora? Agora umas 10, 10 e 10. 10 e 10 da noite. E nós estamos aqui grudados. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é. Olha aí, turma. Ô, Roger, está cansado já? Um pouquinho. Um pouquinho? O aparelho de solda está aqui. Aqui eu quero mostrar para vocês como é que faz o negócio. Olha ali. A gente solda um parafuso em cima, embaixo, do lado. Do jeito que der para tirar, a gente está tirando, tá? Olha aí. A gente solda no meio. Às vezes a gente faz ali a solda e não dá certo. Esse é o parafusinho de trás ali que deu trabalho. É, aquele foi de trás, né? Porque esse da frente aqui, ele saiu na primeira, né? Na primeira. Esse de trás foi na terceira tentativa. E esse aqui nós já estamos na segunda ou terceira também nele, né? Esse aí já está na terceira. Ó, pano molhado, um massinho de ferro ali para não queimar o coletor. E está ali, ó. Está deixando esfriar. E agora a gente vai tentar tirar ele também. Vamos... Aí eu vou tentar desparafusar ele aqui agora. Vamos deixar esfriar mais um pouquinho, né? Deixa esfriar mais um pouquinho. Assim que esfriar um pouquinho, a gente volta aí. Vamos lá, galera. Vamos descobrir o que foi que aconteceu aí, ó. Tiramos já o cabeçote. E o primeiro cilindro foi o que começou a queimar água, né? Temos o segundo cilindro aqui, o terceiro cilindro e o quarto cilindro. Isso aqui é sujeira porque a gente tirou o cabeçote, cai água, cai tudo ali para dentro. Não tem como não sujar, tá? Aqui em cima, as porcas que a gente usou para soldar lá, para tentar atirar os prisioneiros, né? Que é um defeito da GM, como eu já falei aí. A gente tirou os três prisioneiros que quebraram a cabecinha. Eles sempre quebram, né? É incrível isso aí na GM. E aqui no chão, a gente ainda está sem bancada, vamos comprar os próximos dias aí. Mas por enquanto é isso aí. Vamos no chão. Ó. Quarto cilindro, terceiro cilindro, segundo cilindro e o primeiro cilindro já queimando muita água, né? Entrando água para a câmara de combustão. E onde ele queimou foi bem ali, ó. Ó, a galeria da água mais ao fundo aqui, ó. Ó, a galeria da água. E nessa partezinha aqui que você vê, ó, a coloração mais diferente do ané do colar da junta, ó. Opa. Vamos ver se volta ali o zoom. Ó. Bem ali é onde queimou. Aí passa a água para dentro do cilindro e o cilindro começa a ficar enferrujado. Aí você tira a vela e a vela está enferrujada. Por quê? Água no sistema, tá? E isso faz o carro falhar e perder força e rendimento. Então, agora é tirar o coletor de plástico, correr para a retífica, dar aquela geral bacana nesse cabeçote e depois a gente monta tudo. Vamos lá, galera. Olha aí. A gaiola já preparada com siliconezinho aqui no capricho, tá? Então, aqui, ó, cabeçote já previamente instalado, já com coletor de escape, coletor de admissão, tudo. Nosso jogo de parafusos novos aqui de cabeçote já estão na espera aqui. Já levemente lubrificados nas roscas. Então é só começar a montagem. Agora eu vou colocar os tuchos e os balanceiros. Vou virar a gaiola aqui em cima, vou botar os parafusos e vou torquear. O parafusos, tudo torqueado aqui, gente, mais uma hora, uma hora e meia, esse carro já está funcionando. Olá, turma, terminando a montagem do Corsa aqui. Já está faltando muito pouca coisa aqui mesmo. A gente vai voltar só com bicos, tampa de válvula aqui, vai entrar com o corpo de borboleta, velas e bobina. Tudo isso aqui pronto. Aí eu vou desmontar essa parte aqui e vou trocar a correia dentada que a gente já comprou aqui. Tudo show. Aí o pessoal vai perguntar, Michael, qual que é o torque desse cabeçote, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar a embalagem da sua junta, tá? E vai olhar ali, ó, tá? Nossa, a monta aí é bonita, cara. Olha aí. Corsa quase finalizado, a gente fazendo a parte de correias aqui, senti uma folga ali na bomba d'água. Já passei para o proprietário aqui, ó, vamos trocar a bomba d'água, não tem jeito, né? Olha aqui, a bomba ainda é original, olha lá, ó, FGP, tá? Ele é uma original de fábrica, mas já com folga no rotor. E para tirar, vocês sabem que isso aqui às vezes sai na porrada mesmo, não tem jeito. Chegou a soltar aqui o rotor dela, né, a polia, tá? Olha aí. Ha, que top, cara. Primeira vez que acontece, normalmente quebra. Mas eu quero mostrar a vocês outra coisa aqui, ó. Olhem aqui, ó. Tá vendo esse caminho aqui marcado ali, ó? Isso aqui já era água vazando da bomba, tá? A bomba tinha bastante folga aqui e já estava dando aquelas seus merejadinhas, assim, molhando, aquela umidade de água saindo pelo famoso ladrão da bomba, tá? Olhem aí. Opa. Voltou, ó. Olha aí, ó. Bem aí assim, ó. Tem um caminhinhozinho mais escuro ao meio, ó, tá vendo? Onde a água passa, tá? Então, já vamos trocar essa bomba de água aqui, preventivamente, evitando um possível problema, que você imagina, aí. Cabeçote todo novo, vai deixar uma bomba com folga, ela vai vazar água, vai ferver o motor de novo, e aí? Então, galera, aqui, Corsa, ó. Corsa já está devidamente sincronizado. Pontinho pra cima aqui, pontinho do virebrequim pra baixo lá. Bomba d'água ali. Agora a gente só vai tensionar a correia ali, né? Vamos tensionar a correia e vai ficar zerado aqui. Olha aí, galera. Corsa já funcionando muito bem. Naquele jeito padrão, tá? Sente o funcionamento da criança. Olha, a gente está aqui botando a proteção da bateria. E nós estamos aqui, nosso PDL 5600, fazendo um monitoramento, né? Aí, arrefecimento já em 98 graus. Daqui a pouco ele vai entrar o letra ventilador pela primeira vez dele. Temperatura do ar. Temperatura do ar aqui, 36 graus. O 2.67 ali, são os volts ali do sensor, né? E pressão do óleo normal. Perfeito, galera? Então é isso aí. Vamos esperar entrar o letra ventilador, ver como é que ele vai se comportar, né? E depois a gente vai fazer a limpeza desse sistema aqui, ó. Já está com o aditivo aí dentro pra soltar toda a ferrugem. Bom, turma. Tudo funcionando muito bem, né? Carro GNV é aquela coisa. Olha lá. P0130, desempenho do circuito 1 do sensor de oxigênio, tá? E luz de injeção acesa. É isso aí, turma. Por isso que muita gente aí recusa carro com GNV pra fazer serviços, né? Esse tanto de caixa aqui, ó. Ele interfere direto. Claro que hoje estamos sem catalisador aqui porque vocês viram. Está derretido daquele jeito, né? Mas e aí? Como é que faz? Aqui vamos passar pro cliente, né? Primeira coisa, botar um catalisador aqui, tá? Assim que ele folgar um pouco, bota um catalisador. E daí a gente faz o teste. Se a sonda estiver ruim, vai uma sonda também. Não tem o que fazer. E é isso aí. Pau no gato. Fazer o quê, né, turma? E é isso aí, galera. Finalizamos aqui o Corsa, tá? Olha aí o funcionamento padrão. Olha o sistema de arrefecimento. Estava podre, ó. Agora sim. Está bonito. Está naquele jeito. PDL 5600 está aqui. Tá? Olha aí que coisa linda que ele está. 98 graus de temperatura. E é isso aí. Subindo. E é isso aí, turma. Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram de ver essa reforma de cabeçote aqui, já se inscrevam no canal, compartilhem nas suas redes sociais. Não deixem de deixar aquele joinha. Se tem alguma dúvida, alguma crítica ou algum comentário pra gente ouvir, façam esses comentários aqui embaixo. Se você quer elogiar, elogia também. Quer xingar? Me xinga também. Não tem problema nenhum. Vocês são minha família e família é isso aí. A gente se ajuda, se atura e tamo junto, né? Galera. Então, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui.